Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe está aqui em São Paulo, capital. Estamos acompanhando o Ciaves, que antes era o Salão Internacional de Agricultura e Suínocultura e que neste ano de 2024 é multiproteína. Também agregou a bovinocultura de corte e de leite e também a piscicultura, mas vamos falar com quem entende, com quem realiza esse evento. Ricardo Santin, presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Muito bem-vindo, Santin. Obrigado, Letícia. Prazer estar contigo e seja muito bem-vindo a esse evento. Como você bem falou, agora é o Salão Internacional da Proteína Animal. O Ciaves passou a ser uma marca registrada, já que o mundo conhece, estamos na sétima edição, mas com o boi, com o peixe, com o leite, que estão aqui também junto com aves, suínos e ovos e toda a cadeia de genética e equipamentos, agora virou Salão Internacional da Proteína Animal. E é uma alegria tê-la aqui e vendo esse salão cheio, com os corredores cheios, as pessoas atendendo as palestras também nesse congresso técnico, o mundo aqui discutindo o futuro das proteínas animais. Santin, eu achei bastante interessante essa mudança e algo que você disse também ao longo da sua fala nessa última palestra que a gente pôde acompanhar agora, que foi o Brasil ser considerado o one-stop-shop, ou seja, um ponto que você consegue adquirir praticamente tudo o que você precisa. Ou, traduzindo para a nossa audiência, um país importador de proteína animal consegue encontrar aqui no Brasil tudo do que ele precisa. Você consegue destrinchar um pouquinho desse conceito e um pouquinho da capacidade do Brasil em atender essa demanda externa? Isso é uma... o Ciaves para o multiproteína, proteína animal, é a consequência do pedido, inclusive, dos nossos importadores. Eles vinham para cá, chegavam aqui e diziam, ah, cadê o bovino? Cadê o peixe de cultivo? Cadê o leite? Que também compra o supermercado, que compra o mesmo. É aquele conceito que o ministro falou ontem, que a gente pode se tornar o supermercado do mundo. E aqui, com essas Ciaves, nós estamos colocando bem de uma maneira clara que o Brasil tem condições de ser o ponto de referência da proteína mundial. Somos o maior exportador de carne de frango, o maior exportador de carne bovina, quarto de suíno, quinto de tilápias e ovos. Não é natural que o mundo venha para cá. As outras feiras, em parte delas, elas fazem para vender a nossa carne. E nós estamos aqui com os produtores, com os integrados, com as pessoas, com os técnicos, com os donos de empresas, com as cooperativas, mostrando a pujança de um setor que está dizendo para o Brasil, eu tenho responsabilidade, eu não vou abrir mão da minha responsabilidade em ser teu parceiro na segurança alimentar. E aqui o Ciaves está trazendo tudo. Uma comunidade mundial que vem para cá buscar proteína animal. E Santin, isso também me levanta uma questão a respeito da mudança de um panorama mais global a respeito da oferta e também dessa capacidade de atendimento em relação à proteína animal. É claro que a gente vê esses cenários mudando ao longo de décadas e ao longo de anos, mas a gente viu a questão da PSA na China ali, metade de 2018, a gente viu a questão da pandemia também que mudou hábitos de consumo. Como que isso também colocou o Brasil despontando nessa questão da proteína animal e também mudou essa cara do Ciaves para esse ano? São temas que estão absolutamente presentes aqui em todas as palestras, conversas, discussões e também na feira. Esse é um ponto. O mundo precisa ver e eu tenho um ditado que é não pode haver fronteiras para os alimentos. Sob essa ótica, nós queremos trabalhar e estou lançando no Conselho Mundial da Agricultura, e lancei aqui um filme de tecnologia que valoriza a produção dos alimentos exatamente nesse sentido. Para a gente dizer assim, olha, nós estamos aqui preparados para mostrar que o Brasil está pronto para ajudar quando tiverem problemas. Porque infelizmente nós precisamos conviver com um mundo que vai continuar a ter doenças animais, infelizmente, que vai continuar a ter enchentes secas, situações que vão mudar essa ótica de produção e de transporte. Os conflitos que a gente vê no mundo hoje dificultam às vezes a logística. É por isso que a gente tem que estar bem preparado e o mundo em cooperação para que a gente consiga fazer esse fluxo de comércio muito rápido e reconhecer a capacidade dos países, mesmo de enfrentar alguma coisa, como a gente viu aqui o exemplo hoje do Greg Tyler no painel anterior, mostrando que os Estados Unidos têm influência viária, mas têm uma regionalização e uma segregação da produção que permite ela continuar a ser parceiro daqueles países que importam deles. Esse é o novo conceito, com a bovinocultura aqui também mostrando essa capacidade de ter controle de regiões livres de vacinação, sem vacinação. Hoje o Brasil livre de afetose sem vacinação. É isso que o Brasil está dizendo. Nós estamos aumentando as nossas capacidades de produção quando somos demandados, nós não estamos querendo invadir mercados de ninguém, nós queremos trabalhar como complementariedade, mas para que também os nossos importadores saibam da transparência e da seriedade do governo brasileiro e das empresas brasileiras, para terem respostas rápidas, mas também, por outro lado, para manter a biosseguridade em alta e conseguir produzir com sanidade, com segurança e com qualidade. E algo que demonstra muito isso, e você, Gaúcho, que mais do que vivenciou toda essa tragédia que aconteceu esse ano de 2024, que pode ter gerado alguma falha, que deu a entrada do vírus da doença de Newcastle em uma granja em Antagorda nesse mês de julho, a gente viu, foi um foco único que foi controlado muito rapidamente, inclusive, no dia 26 de julho foi considerado extinto o foco, e agora, nessa terça-feira, dia 6 de agosto, já foi finalizado o processo de emergência zoossanitária. Isso mostra também, Santin, como o Brasil é transparente, como o Brasil é célere em responder a esse tipo de desafio? Confirma e demonstra ao mundo a maneira que o Brasil quer agir. O ministro da Agricultura ontem também foi muito feliz quando falou. São menos de 30 dias para que a gente tenha detectado um foco de um caso único, como você bem falou. Ele já acabou, tirou até o decreto de emergência zoossanitária. Continua-se a fazer o processo de desinfecção regular daquele ambiente de 3 km do foco, onde teve um aviário que teve um caso, mas falou bem o Ribas agora também aqui na nossa palestra. Ele disse, olha, a biosseguridade está provando que ter biosseguridade manteve o Brasil livre de PSA até agora, manteve o Brasil livre de influência aviária nas suas granjas comerciais até agora, e esse caso da Newcastle foi por uma quebra física e não por uma falha de ação. Mostra o compromisso dos nossos produtores, das famílias, das pessoas, dos técnicos, que juntos estão dando esse recado ao mundo. Nós não vamos abrir mão da nossa responsabilidade e vamos continuar de maneira transparente, trabalhando sério para mostrar que você pode confiar cada vez mais no Brasil. E para finalizar e trazendo essa confiança, inclusive essa capacidade toda de atendimento, o Ciaves também comemora nessa edição que é inédita de multiproteínas, também um recorde na exportação de carne suína. Nesse mês de julho, então, a gente fechou com a exportação de 138,3 mil toneladas, anúncio feito hoje aqui no Ciaves, dia 7 de agosto. Santin, o que a gente está vendo nesse panorama? A BPA já adiantou que esse ano de 2024 a gente pode bater recorde de exportação de carne suína e também de frango, né? Devemos fazer isso. Eu sou um cara que tenho sorte, agradeço a Deus de estar nessa posição, que tenho anunciado números positivos. Para o nosso suínio cultor, esse é o melhor mês da história em volume e também receita cambial. Quebramos uma barreira de 300 milhões de dólares no mês. Isso é algo que é importante, importante para o Brasil, para que a gente tenha receitas cambiais na recuperação econômica do Brasil. A gente anunciou também a retomada do México, que ontem mandou para o governo brasileiro a reabertura do seu mercado para a carne de frango, porque estava fechado temporariamente por conta da doença da Newcastle. Manteve o Rogério Grande fechado, mas reável para o Brasil. São estruturas com notícias boas. O frango, mesmo com a Newcastle, estamos fazendo mais de 465 mil toneladas exportadas. Estamos mostrando ao mundo e devemos chegar lá no final com recordes, sim. Recordes positivos, mas mais do que tudo. Uma cadeia que está unida, que está séria, que é responsável, que vai continuar a cuidar da biosseguridade, que está aqui discutindo o futuro. Nos painéis onde a gente está discutindo no nosso congresso, tecnicamente, todas as salas cheias, aqui a gente viu isso. Agora, para uma feira onde traz novas tecnologias para ganhar mais eficiência, efetividade e trabalhar, acima de tudo, pela segurança alimentar. Estamos prontos para ser fornecedores e parceiros complementares das indústrias locais em peixes de cultivo, em lácteos, em bovinos, em suínos, em aves, em ovos. Dizendo assim, o Brasil é parceiro para fazer algo que tem sanidade, repito, qualidade e muita sustentabilidade. Ou seja, o setor de proteína animal brasileiro está com tudo e não está para brincadeira. E é isso, a gente continua aqui no Ciaves, o Salão Internacional de Proteína Animal. Esse foi Ricardo Santin, presidente da ABPA. Eu fico por aqui, mas já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.